Informe Tribunal de Contas do Estado do Acre O Auditor de Controle Externo, Rony Caldera, faz alguns esclarecimentos sobre os prazos processuais de remessas e sobre a normatização das despesas públicas no período da pandemia Covid-19 O Tribunal trabalha com várias resoluções e todas distinguem determinado prazo para envio de prestação de contas, para envio de remessa de ato pessoal, para envio das informações ao LICOM e os prazos processuais normais de defesa, de apresentar esclarecimento, de citação, você tem toda essa parte Essa resolução concedeu prazo para exatamente, postergou um prazo maior para envio da prestação de contas e para envio dos atos de pessoal, então você normalizou sobre esse fato As demais resoluções, as demais normas relacionadas a isso, principalmente a da resolução 97-2015 do LICOM Então, você deve encaminhar a partir da data de hoje, 16 de abril Normalmente, no prazo de 48 horas Então, a partir de hoje, 16 de 4, os prazos são estabelecidos Prazos processuais e prazos relacionados ao envio das informações ao LICOM Os atos relacionados ao dia 15 passaram para o dia 30, certo? E os atos da prestação de contas, que geralmente é o primeiro dia A prestação de contas das entidades estaduais, que é o primeiro dia útil de maio Foi postergado até o dia 15 de maio Então, assim, e os atos relacionados ao pessoal, que é relacionado a folha de janeiro, fevereiro e março Passaram para, agora, o dia 30 O envio completo dessas informações Foi publicado na data de hoje, 16 de 4, dois atos normativos De suma importância O primeiro 01, que ele vai tratar, basicamente, de três informações A primeira é um encaminhamento ao Tribunal de Contas de um plano de contingência Relacionada à receita, à despesa Todos esses atos O segundo, sobre a necessidade de transparência dessas informações Principalmente porque a lei que regulamenta isso, que é a 3979 Ele determina a transparência imediata Então, você tem todas essas informações E, também, nesse mesmo ato, ela menciona a parte da recomendação Recomendação que o ente deixe de ter um cuidado maior sobre algumas despesas Posso usar o tal exemplo de transferência voluntária Para evento festivo Outro exemplo que pode ser redução de despesa com consultoria Você tem associado Outra despesa com atos de pessoal, com incremento, com nomeação Então, assim, você tem uma recomendação que o tribunal tem no sentido de proteger o erário Que é a sua função constitucional E o ato 02, que foi, agora, de suma importância Principalmente para padronização Então, assim, foi feita uma determinação para criar programas específicos Programa orçamentário para execução Então, programa de combate ao COVID Programa de combate ao SARS-CoV Ou programa de corona Então, assim, você deve criar E, com base nesse programa, encaminhar Então, a execução da despesa vai servir a esses programas Um programa específico para facilitar a gestão financeira orçamentária E, também, de prestação de conta E transparência para a população Que coincide com outro elo da própria lei E, também, dê-la